E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte, galera, eu tava aqui na casa do Guilherme fazendo autosnada e, mano, a gente resolveu fazer uma experiência. Uma vez, o pai do amigo meu pegou e falou assim, você duvida que eu consigo abrir um coco com uma bala de orgute? Mano, né, ficou assim, tipo, ah, véi, tá mentindo, tá mentindo. E hoje, eu vou mostrar pra vocês que isso aí dá certo, pelo menos eu vou tentar. Tá, vamos ver, mano, e galera, eu tô com esse coco verde aqui, mano, que eu vou tentar fazer a abertura dele com uma bala de orgute, aquelas sete belas, tá ligado? Não sei se vai dar certo, mano, se liga aqui, olha aqui, ó, o bagulho, mano, o bagulho é forte, fiado, o bagulho é forte. E se liga aqui na balinha que eu vou usar pra abrir isso aqui. Tá vendo essas balas de orgute, mano, essas balinhas aqui? É, essas balinhas aqui mesmo, essa balinha que a gente usa, mano, pra mastigar e tal, pra vir uma gostosinha, ó, já tá uma boca, já tá molinho. Vamos lá, olha aqui, ó, tô com as balas aqui já e o coco, mano. Como vocês viram aí, o coco, ele é bastante resistente, não tem como ele abrir com qualquer coisa, olha aqui, ó. Deixa eu pegar e bater aqui nesse canto, ó, não faz nada. Olha aqui, galera, ó, ó, se liga, não sei se vai dar pra ver na câmera, tá dando pra ver? Só a massa, véi. Como o coco, ele é muito forte, pra abrir ele, tem que ser igual aqueles tiozinhos lá da praia, que ele tem um negocinho que ele enfia aqui, roda os Paraná e fura o coco. Então, como a gente aqui em Londrina é hardcore, a gente vai usar uma bala de Orgut hoje, moleque. Segura esse desafio, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Agora chegou a hora de testar, será que vai dar certo? Bom, só testando pra gente saber com essa linda balinha aqui de Orgut, mano. Essa balinha aqui, vocês vão ver a potência que ela tem, mano. E agora, Guilherme, será que vai dar certo isso aí? Então, mano, não sei, hein? Será? Se liga aqui, rapaziada. Ih, mano, amassou a balinha, véi. Que merda, hein? Que merda, hein? Faz uma pontinha? Então, agora vamos ver se não a gente vai furar esse coco. Como que faz essa pontinha, mano? Vamos ver aqui. Será que vai dar certo agora? Foi muita ponta aí, tio. Hã? Você fez muita ponta aí, eu acho. Isso, só uma ponta aí agora. Assim não vai dar certo, não. Hã? Isso não vai dar certo, não. Por quê? Porque a ponta tem que ser tipo assim, entendeu? De fora a fora, meu. Se liga aqui agora no teste. Não, manda ali. Eita porra, viado. Furou mesmo, bagulho. Pô, será que dá pra tomar água aqui nesse coco ou não? Acho que não. Ixi, caralho, a bala ficou lá dentro, viado. Vamos fuzilar ela, vamos fazer mais um, vamos furar mais um, quer dizer. Furamos o coco com a bala, já vai vendo já o jeito que tá o negócio. Galera, terceira tentativa já. Agora vai ter que dar certo. Como que é, João, que tem que deixar a bala aqui, mano? Arruma aqui. Arruma aqui. Vai, João. O louco viado. Se liga só o jeito que ficou agora, mano. Acho que agora vai dar certo, velho. Vamos testar, galera. Galera, a bala já tá no jeito ali, do jeito que tá pra furar. Essa aqui, ó, entrou, mas não sai, mano. Não sei que caramba que aconteceu aqui. Mas a gente vai tentar com aquela ali que o João arrumou pra gente. Ficou bem pontuda, mas agora vai dar certo. Se liga. Nossa, velho. Agora foi. Cadê? Essa aqui? Essa. Mas a gente não vai conseguir tomar água dessa porra, não? Quero tomar água. Vai, mano. Vamos tirar essa daí que vai. Espreme. Aí. Olha lá, tá caindo água. Rapaziada, achamos aqui um pedaço de ferro aqui pra puxar a bala, né? Vai ficar bem engenheiro. Vai tomar água desse negócio. Cadê o copo? Cai bem. Se liga, tio. Não, não, tô tomando. Mano, vai tomar água do coco mesmo, viado. Quem disse que precisa de abridor aí, ó? Vai. Vai tá saindo bem pouquinho, velho. Deve ter enroscado o coco de bala, tirou tudo. Tirou tudo da bala? Acho que eu tirei, mano. Não vou enfiar aquele ferro de novo ali, não, mano. Vai ficar longeiro a água de coco daí. Galera, olha aqui. Saiu um pouquinho. Já a gente vai tentar tirar mais ali, mas antes eu vou experimentar. Vamos ver se vai ter ficado gostoso, né, mano? Eu gosto de bala ou não? Mano, tá top, velho. Tá gostoso, mano? Gostei de iogurte ou não? Porque eu tomei lá em Borneário, velho. É, mesmo? Caralho, vou colocar um pouquinho pra você tomar, você vai ver. Boa, né? Segurar. Conseguimos tirar o copo aqui do Guilherme, agora ele vai experimentar também, pra falar pra nós se ficou bom. Vai, Guilherme. Experimenta, vamos ver se ficou bom esse negócio. Mano, esse bagulho tá quente pra cara. Vai logo, Guilherme. Tá quente? Ah, mano. Ficou bom, ficou bom. Dá pra beber. Galera, vocês viram aí, a gente conseguiu abrir o coco com a bala de iogurte, mano. É louco mesmo, hein, velho? Então, mano, você já explode o like aí, se você quiser mais experiência, deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu. Fui. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri